É quem me dá força, que aumenta a minha fé Que quando venho me levanta de novo e me põe de pé A tua graça me fascina, a tua graça me anima A tua graça me sustenta, a tua graça me alimenta A tua graça me constrande, com tua graça vou abrir